Olá, tudo bem com você? Mateus capítulo 5, versículo 48 diz Jesus disse uma das palavras mais conhecidas do evangelho no seu sermão da montanha ao falar sobre o amor. Em especial, Jesus está dando um mandamento ainda superior ao da lei. Devemos amar os nossos inimigos. A palavra traduzida como perfeito nesse texto vem do grego teleios, que está mais relacionado a um aspecto de algo próprio e adequado para um fim. Por exemplo, quando Deus exigia ao povo que entregassem um animal sem defeitos para o sacrifício, este era um animal perfeito. Como uma ferramenta adequada ou encaixe perfeito, a perfeição aqui diz respeito ao cumprimento do propósito original. Em outras palavras, poderíamos dizer que ser perfeito, teleios, nesse contexto, é sobre uma pessoa realizar o propósito para o qual foi criada e enviada a esse mundo por Deus. Que propósito é esse? Você foi criado para refletir o caráter e coração de Deus em sua vida e dar glória a Ele em tudo o que fizer. E a maior característica do Pai é o amor que Ele derrama, o amor incondicional e eterno, cheio de graça e de favor imerecido. Por isso, quando amamos, como o Pai ama, até mesmo quem se opõe a nós, refletimos quem Ele é e apontamos para Ele. Quando amamos com esse amor que Deus dá e compartilha conosco, temos essa perfeição dEle refletida nas nossas vidas. Nosso Deus é santo e absolutamente perfeito em seus caminhos. Nós certamente estamos debaixo das imperfeições, das limitações humanas, mas por causa da presença santa que está em nós, o Espírito Santo, é possível que a perfeição dEle brilhe por meio de nós. Amar não é o mesmo que gostar nem aceitar, mas é demonstrar a graça que o Pai nos ensinou. A quem você precisa demonstrar amor hoje? Lembre-se de que não é o seu padrão, mas é o padrão dEle.